E salve galera, beleza? Voltamos com mais Monochrome Mobiles Right and Wrong. Galera, vamos continuar aqui de onde a gente parou. Eu andei comprando uns itens pra Munetica, a nossa nova suporte aqui. Esse Rock Crusher, que é a nova arma. Eu comprei pra ela, assim, 7 Leather, que diminui o speed, mas a defesa. E é isso. Não tem muito o que fazer aqui não. Então, vamos continuar aqui de onde a gente parou, galera. Vambora. A gente tinha ganho a permissão no episódio passado de sair das muralhas aqui e continuar... Olha, tem um baú aqui, ó. De sair das muralhas aqui e continuar a nossa jornada. Simbora, mano. Se eu não me engano, eles vão... Vai ter um banquete agora? Alguma coisa? Alguma preparação? Esse lugar não tava permitido antes não. Agora ele desbloqueou pra gente passar. Quem estiver chegando no vídeo aí, galera, mete aquele like, comenta... Aquilo que eu sempre peço pra vocês fazerem. Façam isso, pelo amor de Deus. Vambora. Até que enfim... Amanhã é o dia que vamos para Arvashulan. Quem tá caindo de paraquedas no vídeo aí, o card tá sempre ali em cima pra vocês clicarem e verem o primeiro episódio desde o início, tá? Muito aconteceu desde que eu encontrei Shunia. Nós descobrimos o segredo... Nós descobrimos um posto sec... Descobrimos uma base secreta... A base secreta de Izumo que não existe nenhum mapa. Aprendemos que o Mikado tem espiões chamados corvos. E vimos com nossos próprios olhos o pilar das estrelas. E há uma ponte... Entre um grande despenhadeiro que parece que vai pra sempre. Eu tenho certeza que... O meu pai não morreu lá atrás. O que eu ainda não consigo compreender é porque a morte dele... Ele foi armada. O que o Mikado tem a ver com isso? O que exatamente um corvo faz? E por que a existência de Arvashulan é mantida em segredo dos residentes de Yamato? Não. Eu não sei. Eu não sei o que é muito mais. Eu não sei. Eu não sei o que é desconhecido pra mim. Tudo vai se tornar claro, provavelmente, assim que encontrarmos nosso pai. Tomara que eles encontrem o pai deles, né? No começo, o pai deles ficou pra trás. Você tá acordado, Arvashulan? Ah. Sim, qual o problema? Eu não consigo dormir. Agora que a gente pode finalmente ir pra Arvashulan... Eu temo que a gente não pode encontrar nosso pai seguro, são e salvo. Então, você se importa se eu dormi do seu lado? T-Oi. Ei. Ai, Animes. Você tem o cheiro do papai. Ele me deixava dormir do lado dele, quando eu tava com medo de dormir sozinha. Entendo. Eu era um pequeno, quando eu tava com medo de dormir sozinha. Ele fez muito isso, também, quando eu era pequeno. Oshuturu. Hum? Obrigado. Obrigada. Eu vim aqui até aqui, por acreditarem-me. Se eu não estivesse aqui, eu não teria conseguido. Nossa jornada me lembra de muitas coisas importantes que eu esqueci. Nós enfrentamos situações muito perigosas pelo caminho. Mas cada nova descoberta me trouxe uma alegria. Então, obrigado, Shunya. Por aparecer na minha vida. Você é igualzinho o papai. Eu espero que a gente encontre ele logo. É melhor eu dormir agora. Pra fazer com que o amanhã... Chegue logo. Ela pegou no sono rápido, né? Bom sonho, Shunya. Bom sonho, Shunya. Esteja ciente que, assim que cruzar o pilar, não será fácil retornar. Eu estarei esperando pelos portões. Deixe-me saber quando estiver pronto pra sair. Maluco. Caramba, galera. Será que tem mais coisa pra gente fazer aqui? Não requerido. Cara, é o seguinte, galera. É o seguinte. Vocês se lembram... Vocês se lembram que tinha um dinossauro? Do outro lado do mundo? Lá do outro lado do mapa? Eu fiquei com uma vontade de matar aquele bicho, cara. Ah, por que eu não mato aquele dinossauro de uma vez, cara? Acho que eu não vou matar nada, galera. Provavelmente o jogo vai dar pra gente um fast travel ou alguma coisa. Aí a gente vai voltar e a gente mata o bicho. Mas até lá... Vamos deixar o dinossauro viver, vai. O polvo dele já tá extinto. Esse jogo é muito belo, né, galera? Eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas... RPGs são belos, né? Por natureza. Se você pegar o gráfico de Chrono Trigger no Super Nintendo, Dragon Quest, Final Fantasy, os jogos eram muito bonitos. Eles eram feitos pra nos deixar maravilhados mesmo. cenário, trilha sonora, arte, tudo. Os jogos hoje em dia tá tudo bunda. Tá tudo merda. Vambora. Ah, se vocês estiverem assistindo o vídeo, eu vou dizer de novo, cara. Preste atenção. Vocês que gostam do canal... Se você não gosta, vai tomar no seu rabo. Mas você que gosta do canal e quer assistir coisas no canal, comenta pra eu saber que você tá vendo os vídeos. Porque eu fico postando vídeo, fica pegando vídeo e eu vou postando. No dia que pegar zero views, eu não posto mais. Esse é o problema de produzir vídeos. É tipo contar uma piada. Tá rindo? Continua. No dia que ninguém rir, a gente para. Então comentem aí, mano, pra eu saber. E pro vídeo ter mais engajamento. Vocês não comentam no vídeo, cara. Eu nunca vi. Parece tudo analfabeto. Você só sabe apertar botão de like. Comentário você não deixa, mano. É raro. Vamos lá. Vamos vazar daqui. Está pronto? Corpo, mente e espírito? Sim, vambora. Caramba, vambora. Eu nem sei se a gente tinha que upar de nível nem nada, mas tchau. Meu nome é Tchau. Tempo antigo, ancient shrine. Santuário antigo, né? Um corvo passa. Abre os portões. Caramba, mano. Eu sou um corvo. Pode passar. Maluco, eu sou um corvo. Eu sou um dos corvos do Mikado. Abram os portões. Iyo, iyo, da na. Vamos para sua terra natal até. Enfim. Sim. Muito obrigado por sua ajuda. Nós vamos partir agora. Obrigada, Lady Murazami. Agradeça-me quando retornar com o Lorde Pashpaku. E também... Eu quero que saiba que eu mandei uma mensagem para o Mikado essa manhã. Reportando os seus exploits. Vai chegar na capital em alguns dias. Espero que entenda. Espero que entenda. É claro. Peço desculpas por te colocarem uma situação difícil. É. Ela com certeza vai colocar no relatório dela tudo o que a gente conseguiu, né? Eu vou fazer uma mensagem para o Izumo. Monética, o seu dever é ser uma informante de Izumo. Sim. Mãe, mãe. Eu irei, mamãe. Vou retornar com boas notícias. Eu espero. Vamos. Vambora. Sim, bora. Já me enrolou demais esse jogo. No vídeo passado, eu pensei que a gente fosse atravessar o portal. O corvo passou. Selem os portões. Caramba, mano. Parece o caminho da serpente, né? Do Dragon Ball. Pilar da estrela. Pilar das estrelas. Isso definitivamente é uma tecnologia muito avançada. Similar àqueles portões do começo do jogo. Onde o pai do protagonista foi provavelmente atacado, derrotado, morto. Nunca saberemos. Caramba, olha essa... Mais uma ponte agora para cruzar. Aí estaremos em Arvashulan. Lorde Ostor e Lady... Quer dizer, Shunya. Entendo sua impaciência, mas... Fiquem perto de mim. E me deixem ir na frente. Eu sei que você quer ser a primeira, mas... Ficar seguindo não é meu estilo. Oi. Ela me deixava para trás o tempo inteiro porque ela achava que estava numa competição. É parte do seu papel como uma conveiou? Você deve ter herdado isso do seu pai. Você conheceu ele? Sim, eu vi ele uma vez. Não tivemos a chance de conversar, mas... Ele era a figura de um guerreiro estoico. Eu me lembro... Pensando... Isso é como o Mononofo deve ser. Ah, é claro. É claro que ele era assim. Parece bem ele. Vamos andando. Até essa ponte é bonita, né? Se a gente for parar para analisar. Olha isso, mano. Completamente alienígena esse lugar aqui. Não vai ter inimigo aqui não? Para a gente cair na porrada? Deixa eu ver o mapa. Ah, é logo ali na frente, aparentemente, né? Aparentemente. É logo ali na frente. O que é aquilo, mano? Que parada é aquela? Não chega perto, Xunia. Ih, ela chegou perto. São pessoas mortas. Que visão horrível. Esse é o destino que espera aqueles que ultrapassam. Por isso que ela tem que ir na frente. Posso pegar seu lenço emprestado? Caramba, mano. Queimou o lenço. De acordo com uma lenda escrita. Há muito, muito tempo atrás, o Mikado atravessou o mundo em busca de uma terra para seu povo. Mas, ele cruzou um vasto deserto, chegando até a borda de um vale. Mas, o Mikado não parava por ali, ele ordenou que o pilar gigante fosse tão grande que chegasse até as estrelas. Ele ordenou que fosse feito para que pudessem cruzar o desfiladeiro. Esse era o pilar das estrelas. Mas, no entanto, quando ele cruzou para o outro lado, o Mikado se encontrou em uma terra com um ambiente tão inóspito e inabitável. E, por isso, depois de retornar para Yamato, ele selou o acesso ao pilar das estrelas e construiu uma cidade, colocando sentinelas lá para defender. E, o tempo passou, o rumor começou a circular entre o povo comum. No fim do pilar das estrelas, está uma fantástica terra inimaginável, cheia de tesouros. Então, pessoas vêm em grupos, apraídos pelas lendas de grandes riquezas, e tentam entrar despercebidos pelas sentinelas. Mas, o que é que o pilar que se encontrou em uma terra com um lugar, quem é que se encontrou em uma terra com um lugar? Quem é que se encontrou em uma terra com um lugar? Nenhum deles. Caramba, morre todo mundo! Nós, de Izumo, vivemos para cumprir as ordens do Mikado. Somos sentinelas, as guardiãs de Yamato. Nós somos responsáveis por liderar aqueles que têm permissão de cruzar o pilar. Ah, então não tem como cruzar... Cara, ainda bem que a gente não entrou no começo. Não tem como cruzar sem a permissão delas. Ah! Beleza, a barreira vai proteger a gente. Caramba! E esse é o poder... Que nós temos para cumprir nosso dever. Uau! Munechika! Munechika, você é incrível! Munechika, você é incrível! Então essa é a história do misterioso pilar das estrelas. Mas... Mas... Munechika, você é uma culpa... abeia me enganar. Uma coisa ficou estranha. Embora o Mikado não quisesse que ninguém cruzasse para outra terra, por que ele deixou... ...meios para fazer isso? Ah! O... É realmente seguro? Ei! Não empurra! Minha minha irmã... É a minha primeira vez agindo como guia. Mas você está bem, mas... Mas eu tenho certeza que você está em boas mãos. Confie-me! Como pode ter certeza, se você nunca esteve aqui antes? É o que você está em boas mãos. Ela está com medo, tadinha. Qualquer um ficaria com medo, né? Sai daí, burra! Pobres almas, descansa em paz. Ela está orando pela alma do cara. É isso que você não quer se transformar em cinzas. Fique próximo de mim. Minha renda é muito grande, mas... Igual aquele lenço que você pegou emprestado? Continua se movendo. Tadinha, mano. Ela pegou o lenço. Queimou o lenço do cara para mostrar um negócio. O cara ainda cobrou ainda. Ela salvou a nossa vida, né? É o cheiro da minha casa. É o cheiro da minha casa. Eu finalmente voltei. Essa é a Arvashulan. Aqui está a Arvashulan. Dá para ver a Akushana daqui. Então essa é a Arvashulan. A Arvashulan. Shunia abraçou o Oshitor com lágrimas descendo pelo seu queixo. Eu estou de volta em casa. Eu estou de volta em casa. Que bom, Shunia. Agora eu só espero que o papai esteja... Está tudo bem. Está tudo bem. Não se preocupe. Vamos encontrá-lo. Perdoe-nos por deixar você esperando Lady Munetika. Munetika tem algo errado? Não, não. Não é nada. Desculpe. Eu soube do Iukaura e minha mãe cantava para mim. E esse cenário era muito bonito. Iukaura deve ser uma música, né? Mas mesmo... O guia não é permitido cruzar a ponte sem razão. Sem motivo, né? Proteger o acesso ao pilar é um propósito da vida de nós sentinelas de Izumo. E mesmo sabendo que era errado fazer, eu sempre sonhei em ver o mundo além do portão. Não tem nada de errado, né? Eu nunca imaginei que eu viria aqui. Munetika... Munetika, deixa eu te abraçar. Obrigado, Munetika. Obrigada por nos trazer aqui. Acho que eu gosto mais de você agora, Munetika. O que? Ela apertou o peito dela. Munetika, eu vou lá. Munetika tenta abraçar Shunya de volta, mas a menininha corre antes que ela tenha a chance. Coitada. Shunya! Shunya não é seguro correr sozinha. Munetika! Munetika! Então anda logo, vocês dois. Vamos, vamos lá. Munetika. Munetika. Hum... Lady Munetika? Minha desculpa. É, sim. Ostal, ostal, ostal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ostal, ostal. Ostal, ostal. Além do mais, Lorde Ostal, você precisa... Não precisa ser tão formal comigo. É... Pode me chamar de Lady quando estiver se adereçando a mim. Ok. Vambora, mano. Fiquei curioso. Quero conhecer o lugar. Lía. Komura Forest. Tem coqueiro, mano. Parece o Rio de Janeiro. Aqui não é uma bananeira? Nossa. É bonito mesmo. Não é balela, tá ligado? O lugar é bonito mesmo. Vamos salvar aqui. Cara, o lugar é bonito mesmo, hein? Como eu tava falando... Não sei se eu cheguei a falar. Isso me lembra os RPGs de Play 2 que eu joguei, mano. Rogue Galaxy... Shadow Hearts... Magna Carta... Hum... Hum... Essas ruínas são santuários antigos? Shunya... Conhece essa área, Shunya? Hum... Não, não reconheço. Parece desolado. Hum... Parece agora, mas isso costumava ser um santuário que muitos vinham adorar. Você sabe... Como você conhece? Me encenaram muitas coisas sobre Ava Shulan, desde que eu era uma garota. Além do mais, eu sempre fui interessada. É triste ver que o esplendor desta terra é só uma distante memória agora. Sim... Espera, esse lugar não era pra ser... Um lugar inóspito. Pelo que ela tem dito... Não era só habitável, mas ele era flore... Ele... Ele era... Ele era... Ele tinha bastante vida. É... Embora eu acredite que tivessem pessoas aqui, é a casa da Shunya. Afinal de contas... O que a gente faz, Oshito? O que a gente não começa indo pro lugar onde você disse que meu pai e você se separaram? Por isso... O que a gente não começa indo pro lugar onde você disse que meu pai e você se separaram? Mas... Pra isso você precisa... Pegar suas coisas primeiro? É verdade... Acho que se a gente continuar seguindo essa estrada, a gente chega num... Pequeno... Isso é, se ele ainda estiver aqui. A Kushana parecia muito maior da última vez que eu vi ela. A Kushana? O A Kushana, o que é isso? A Kushana é a Kushana. Você nem sabe o que é? Deu pra ver a distância... Do Pilar das Estrelas. É uma árvore gigante. Hum... Aquilo é uma árvore? Como que uma árvore cresce daquele tamanho? Eu não sei muito. Papai não me... Não me deixava chegar perto. Mas é uma árvore importante. O ar está saturado com a benevolência de Sumegami. Ouça a revelação divina... No... No barulho das folhas de A Kushana. É um poema antigo... Feito por um autor desconhecido que passou pra nós em Izumo. Izumo. Ele tem a mesma tristeza que o luto de olhar um santuário destruído. Bom, mas devemos nos morrer. Esse assentamento que Munichika mencionou é a nossa única pista do momento. Vamos começar lá. Você ouviu, Shunya? Para de correr sozinha. Sim. Tudo bem. Me desculpa. Ok. Não precisa se preocupar, Shunya. Pegue minha mão. O que? Vai ser mais seguro se dermos as mãos. Sim. 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 Agora, vamos. Vamos seguir nosso caminho, Lorde Oshitor. Tudo bem. Sim. Ah tá Ela pegou na mão Ficou estranha essa cena hein galera Coitado do santuário Tô destruído Ninguém respeita a cultura nesse jogo Olha ali um bicho Já vamos fazer nosso primeiro combate Vamos ver esse bicho aí Olha tem um bicho ali que parece aquele Dugtrio do Pokémon né Powder Smash Nossa senhora Matei o bicho Foi hit kill Esses inimigos são Graskin Eles são de grama Eles morrem pra ataques contra Graskin Aqueles lá da terra tomam mais dano Do ataque da personagem Unítica E dá dano embaixo da terra Deixa eu ver rapidão no bestiário Aqui no glossário de Não não é aqui não Enemy glossary Aqui Não isso aqui é minhoca Nossa são olhos voando E é inseto E esse aqui é Graskin Ele não é de terra É tipo um aipim É tipo uma mandioca Tá ligado Caraca que Que merda Beleza Toma Olha tem um agora que parece um peixe É um sapo gordo É um sapinho gordo Vamos carregar a Soul Stone aqui E vamos usar o A habilidade nossa em área Seagull of Protection Na menina Pra ela não tomar Pra ela não tomar One shot Né Esse jogo tem desses O jogo costuma dar HK Nos aliados Ah, pelo que eu entendi O Seagull of Protection Ele protege Todo mundo Opa, peraí Ele protege Todo mundo E Quando o aliado Vai apanhar Ele troca Nossa senhora Esse dano é alto Vamos curar todo mundo Ah, então a cura Dela é em área mesmo Cara, essa personagem É muito forte Por enquanto A Munitica É a personagem mais forte Do jogo Toma a pedrada Com essas habilidades De suporte dela Por enquanto Ela é a mais forte Do jogo Sendo sincero Nossa, olha aquele bicho Ali flutuando Cara Isso é uma Que isso, cara Isso é um Isso é uma Lombriga, cara Que nojento Isso aqui é forte Contra fantasmas Isso que eu acabei de usar Esse Holy Land Não tem fantasmas Aqui, né Que bicho é esse Estranho, cara Parece de fato Uma lombriga voadora Eu fiquei curioso Deixa eu ver isso aqui, mano Cadê? O ossário Criaturas Ah, aqui Nossa, é um inseto Paraca Esse outro é um réptil Nossa, mano Que bizarro, cara Ele parece É um sapinho boio O outro gordinho Colorido, né É engraçado Cadê o nosso Consumível Para eu recuperar MP Pronto Recuperei Olha, uma caixa de item Vamos lutar Com esse bicho aqui Vai tomar dano em área Nossa, bastante, hein Morreu Hanamushi Vai matar o do meio Provavelmente Nossa, matou o sapinho ali, ó Eu silenciei o bicho, né Agora que eu me liguei Essa habilidade Holy Land Ela não só é efetiva Contra morto-vivo Como ela também Silencia os inimigos Bom Olha lá, mano Os macacos rosa Caramba Vambora Vamos descer Vamos Vamos Aqui Aqui é só o caminho Que a gente desbloqueou Vamos dar uma corrida pra gente Ah, tem um baú bem aqui Eu sabia Nossa, tá caindo os itens novos aí Que eu nem sei o que fazem Deixa eu ver aqui, não sei o que é estimulante Ah, tiro incapacitado, beleza Beleza, são coisas Sai, bicho Vamos andar Vamos lutar contra os bichos lá da frente Que esses aqui são fracos Uma rosa Vamos lutar contra os macacos rosas aqui da frente Não, não vou lutar com o sapo não Cavalo imundo do caralho, o que o sapo tá fazendo? Olha a baú Remédio É provável que esses inimigos sejam venenosos, né Aí o jogo fica dando remédio pra gente Pra tirar o veneno, essas coisas É como que eles vão ajudar a gente Ah, macacada rosa Vamos lutar Vamos lá Eu não sei contra o que esse macaco é fraco, né Vamos bater normal Vai tomar fogo Batamos o macaco Não sobrou nada Pedrada Matamos o sapo Caramba Então o macaco, ele deveria ser um pouquinho mais forte Mas ele não é Grandar nesse jogo, eu tenho que ser sincero No começo Eu acho que não vale nem um pouco a pena Vale a pena só ruxar a história do jogo Que nem a gente tá Pseudo fazendo Toma, macaco Vai tomar pedrada Pum Nossa, é muito dano, cara Tá de brincadeira comigo É muito dano Olha lá, 83, cara Bicho, 83 de dano É muito alto Eu queria pegar nível 12 Mas não tá dando não Os inimigos não dão XP nenhuma Comقت unsere Bom dia Bom dia Que pode ser E eu vou pegar E ainda não E ainda não É muito Potter E que não Eu vou pegar Eu vou pegar O trem E eu vou pegar Eu vou pegar E 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 eu vou pegar O trem Acho que eu tô quase rupando Ah, eles tartaram o combate em mim Eu ia dizer que eu tô quase rupando E que vale a pena a gente Vale a pena a gente matar Os inimigos do caminho Caramba, ele se curou o bicho, olha Vai tomar pedrada Tomou uma pedrada, Bayaku Hanamushi Nossa, só 49 Tá de sacanagem Mata esse bicho aí, mano Mata a Xulia Aê, morreu Vou gastar MP com o bicho que tá morrendo já Aê, nível 12 com o personagem Seguinte Eu vou upar o ataque Eu vou upar o ataque Porque eu quero liberar novas habilidades, né Mas depois eu vou upar habilidades de espírito Porque ele libera umas habilidades Tá na descrição ali pelo menos, né Quando você upa espírito Você libera algumas habilidades Ao que tudo indica Ele deve liberar mais alguma Vai, como é que eu subo Aqui é pra descer, beleza Aqui era pra... Não, peraí Pra cá Opa, tem um baú bem aqui Vou ter que lutar com o macaco Não tenho escolha Sem contar que a Xulia Tá quase upando de nível também, né Não lutar com o macaco É besteira Caramba, ela quase matou o macaco A... A munítica Aê, GG, mano Que droga Nuba de nível Mais item Mais estimulante Aí Olha, uma casa toda ferrada, mano Ah, é o vilarejo que ela falou, né O assentamento A natureza tomou tudo Não tem ninguém aqui Esse é o assentamento Que você tinha dito Não, eu não acredito Esse lugar tá deserto Há muito tempo Pra onde foi todo mundo A natureza já tomou conta Mais alguns anos Ele seria parte da floresta Hã Tem algo triste Sobre a natureza Ela sempre triunfa Quando as pessoas vão embora Não vamos perder tempo O assentamento deve estar Mais Mais Estrada abaixo Uai, não é aqui não? Deve estar mais à frente? Não era esse o lugar, minha querida? Olha Olha Um baú Eu consegui uma roupa nova Deixa eu ver aqui Ah, olha Uma roupa mágica Olha Uma bark robe Legal Tá bem que eu tô explorando Isso aqui, galera Senão não teria pego Esse negócio aqui, não Pra cá tem um Um acampamento Vamos descansar aqui Aqui tem como salvar Vamos acampar aqui Vamos salvar Beleza Cadê? Olha um baú atrás Olha Um mel Caramba Eu queria enfrentar pelo menos um chefão Nesse vídeo, sabe? Cair na porrada com algum bicho É o caminho é pra cá Aparentemente Mais baú Nossa, de novo aquele item Eu foco Fruta estrela Tá a fruit Ah, droga Eu não consegui bater no macaco Ele vai começar batendo na gente? Não, não começou não Morre Vai tomar fogo, macaco Toma Foi mal, irmão Foi mal Vou bater normal Nossa, ela é muito forte, cara A monete cai muito forte Ela é muito... O ataque dela dá muito dano, cara Não sabia que ela ia desmaiar o macaco numa porretada, não? Vambora É pra descer aqui Ai, cacete Pula Droga Ah, tem que descer apertando o botãozinho E se eu subisse aqui? Deixa eu ver Vou ter que te matar, minhoca Ou não, tchau Tchau Não precisa matar ninguém Ela estava Ela estava atrás do baú ali Atrás do galho da árvore Não conseguia passar Tadinha Vamos correr desses peixes aqui, galera Me deixa em paz Me deixa em paz, peixes Leave me be Tem alguma coisa pra cá, não tem? Vamos matar esse macaco aqui porque ele bobeou Ele bobeou Ele está de costas A gente mata Selo sagrado Eu queria ter um ataque em área com esse personagem aqui Infelizmente eu não tenho Infelizmente eu não tenho Nossa, macaco Macaco é 17, morreu Consegui o par com a Shunia Seguinte, Shunia A minha int está nível 5 O HP Que é melhor o par HP, não é? Ela já está dando muito dano com os ataques dela Pronto Dois pontos em HP Para a gente não tomar o one shot, galera O one shot nesse jogo é um problema Inimigos darem o one shot na gente Vai ser um Um baita de um problema Olha, baú Caramba, dinheiro Maravilha Vamos descer por aqui Tem uma volta aqui para poder pegar Pegar loot Agora é só seguir Putz, voltamos para o começo Olha que merda Tá, vamos Vamos voltar a correr então Ai, que droga Eu não devia ter voltado para o começo, não Eu devia ter continuado a exploração aqui Pronto, vamos descer Agora eu vou passar Agora eu vou passar Não vou mais lutar com nada aqui, cara Na moral Eu estou com medo de perder loot Por isso que eu gosto de explorar, sabe? Quando você explora Você pega baú Você enfrenta uns inimigos no caminho Você cai na porrada Mas tem um baú aqui, ó Doce salgadinho Vamos lá Vamos lá Você vai conseguir ter issor Belém Ou seja Bom e não mais dinheiro valeu a pena hein valeu a pena vir aqui em cima pelo menos foi e vamos vazar daqui peguei aqui tinha que pegar e vamos aí caralho quase que eu briguei obrigar com mais nada não tchau e até agora a gente não chegou em lugar nenhum aqui assim só explorou essa floresta ai meu deus e aí e aí oi 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 não é para correr na frente eu não tô na frente não é e aí e ela tá o tempo inteiro brincando essa menina ah olha a cidade olha o assentamento então existe uma cidade aqui Vilarejo Churipa Nossa, mas isso parece um Um apelido do Pânico Tipo Ticaracatica do Pânico As pessoas realmente vivem aqui Depois daquele Daquele santuário arruinado E aquele assentamento abandonado É um alívio ter gente aqui habitando essa área Então esses são os nativos De Arvashulan Alguns tem bastante pelo O sangue de ferra Corre O sangue de ferra é mais grosso Nas veias do povo de Arvashulan É o que me disseram E a roupa que eles usam também é diferente Do povo de Yamato Dá pra ver que Shunya é realmente Na verdade A roupa da Shunya tem bastante detalhe Seriam os traços de fera deles Uma adaptação ao clima Difícil Eles vivem muito perto da natureza A cultura deles parece muito simples Comparada com Yamato Eles sabem do outro lado do Pilar Sobre Yamato Nunca tivemos ninguém de Arvashulan Cruzando o Pilar Para eles Yamato pode ser só uma fantasia De acordo De acordo Yamato É conhecido aqui como Sarva O país celestial O louco O louco Eles não vão suspeitar de nós Não, eu acho que não Eles vão só assumir que a gente não é dessas partes E que isso aplica para os civis comuns É claro Os guardas devem achar que a gente é do outro lado Ah, então a gente não tem que se preocupar Eu vou falar com o povo local Venha Chunya, espere Você provavelmente não precisa que eu te diga isso Mas não diga a eles que somos Yamato Eu não sou cabeça oca Você sabia? Eu posso manter um segredo Caramba, galera Bom, a Chunya vai manter o segredo dela E eu vou vazar, galera Muito obrigado por terem assistido Esse foi o episódio Eu vou vazar agora Para a gente não ter que ficar Fazendo as missões, né Provavelmente Olha que animal estranho, galera Nossa, ele tem um bico de Nossa, que estranho Vamos encerrar por aqui Antes que eu veja coisas mais estranhas Nesse jogo, beleza? Muito obrigado por terem assistido Esse jogo está me surpreendendo positivamente Desde o episódio passado, cara Está muito legal Obrigado por terem assistido E deixem um comentário no vídeo, cara Pelo amor de Deus, cara Tem que implorar, cara Porra, vocês são muito cruéis comigo, velho Tchau